O Pavilhão Preto do Museu de Lisboa é agora o palco para oito ermidas, onde se conta o mito de São Vicente através da visão de vários artistas portugueses e estrangeiros. Zã Filipe Acosta leva-nos a visitar algumas destas ermidas dedicadas ao Santo Padroeiro da capital. É uma exposição dividida em ermidas e estamos então no início desta mostra dedicada a Vicente, o mito em Lisboa e estou a falar do Santo Padroeiro da capital, São Vicente. Está agora em destaque aqui no Museu de Lisboa, numa mostra que dá então a conhecer a visão de vários artistas contemporâneos, portugueses e estrangeiros sobre este Santo Padroeiro, mas também há aqui peças icónicas de outros séculos. Vamos falar com Paulo Almeida Fernandes, o coordenador do Museu de Lisboa, a quem pergunto, fazia falta esclarecer este mito do Santo Padroeiro de Lisboa. É verdade, bem-vindos ao Museu de Lisboa, Palácio e Pimenta. Esta exposição é uma coprodução com o projeto Travessa da Ermida e a nossa intenção foi de facto trazer peças de arte contemporânea que nos ajudem a perceber um pouco o papel de São Vicente hoje em dia para os lisboetas. O São Vicente é subliminarmente conhecido como Padroeiro de Lisboa, Padroeiro Histórico de Lisboa, mas de facto está muito esquecido pelos lisboetas. Foi o suplantado por Santo António. Mas ele está subliminarmente presente em muitos sítios da cidade. Está presente na iluminação pública, está presente nas tampas de esgoto, está presente no logotipo da Câmara Municipal, Ideia-GAC. E portanto há toda uma série de mensagens sobre São Vicente que ainda reconhecemos e entendemos que era a altura certa para trazer ao espaço de museu este diálogo entre obras de arte contemporâneas e obras de arte que poderemos chamar mais museológicas. E é isso mesmo que nós já encontramos aqui à nossa volta, essa convivência entre então essa contemporaneidade e também a história. Aqui atrás de nós o que é que vamos encontrar? É verdade, esta primeira irmida, porque esta exposição transformou o Palácio Pimenta, o pavilhão preto do Palácio Pimenta, numa série de irmidas que simulam um bocadinho uma Lisboa medieval. Esta primeira irmida é precisamente dedicada ao São Vicente canónico, ao São Vicente religioso. E de facto o que nós podemos encontrar aqui é tanto uma figura de altar do século XV de São Vicente, com obras de arte, reproduções de obras de arte do Museu Nacional de Arte Antiga, que ilustram o santo no seu sofrimento de martírio. Mas encontramos também, por exemplo, este modelo em gesso de uma estátua muito importante de Lisboa, porque é o modelo da estátua que está hoje em dia no Largo das Portas do Sol, perto de São Vicente de Fora, e que é uma daquelas que é bastante fotografada por todos os turistas que se desvocam lá. E aqui, deste lado, temos então aqui a contemporaneidade? Exatamente, aqui começamos já a ter esse olhar mais contemporâneo, através de uma reconstituição dos painéis de São Vicente, feito por Andréa Graça Gomes, um pintor que gosta de explorar estas mensagens muito fortes, em termos cromáticos e de dramatismo, e também retratando aqui o sofrimento de todo este povo que perpassa pelos painéis de São Vicente, reinterpretados com esse olhar contemporâneo. E esta exposição resulta de uma parceria entre o Museu de Lisboa e o projeto Travessa da Hermida. Quem nos vai contar tudo é Mário Caeiro, que é o curador desta mostra. Mário, então que projeto é este que também ajudou a construir esta exposição? O projeto Travessa da Hermida é um centro cultural, é um pequeno centro cultural no coração de Belém, e em 2011 nasceu a ideia de dar a vida de novo aos corvos de Lisboa. O doutor Eduardo Fernandes, o mentor da iniciativa, convidou-me para imaginar formas contemporâneas para dar a conhecer o mito e, porventura, reavivar na memória dos Lisboetas toda a sua densidade. E, portanto, nasceu um projeto de arte contemporânea e de textos, no fundo este diálogo entre a arte e o texto, da qual resultaram uma série de capelas, ermidas, estamos dentro de uma delas. Nesta Hermida o que é que vamos encontrar? Esta é a reconstituição da peça de 2012, André Graça Gomes, numa edição dedicada ao preto e branco. O cinema de Lisboa é preto e branco, os corvos negros no céu azul funcionam como uma imagem do preto e branco e do contraste, e não há dúvida que o cinema de Lisboa também tem um lado, digamos, o que eu chamo um dark side. E então esta ermida o artista procurou reavivar a memória das pessoas de coisas muito sérias e densas, que são evidentes, estes são retratos da Anne Frank, retratos da ausência a branco, da ausência a negro e imagens dos campos de concentração. Ora, Vicente e não São Vicente, aqui no nome desta exposição, tentaram deschacralizar, digamos assim, o mito do santo e dar-lhe também outra perspectiva. Sem dúvida, e eu diria que a mensagem desta exposição, todos somos Vicente. São Vicente é um mito, um mito cristão, um mito católico e um mito também que se perde na noite dos tempos. E, portanto, hoje qual é o sentido do mito? E, portanto, hoje em dia, talvez retirar o São ao Vicente apela às pessoas pensarem o que é isso de ser Vicente. Não nos podemos esquecer que Vicente significa Vincense, de Vincêncios, aquilo que vence sempre. Há sempre uma força do caráter, da alma, uma força até, diria, espiritual, que o próprio santo representou na sua época. E, sendo os corvos também parte do símbolo de Lisboa, aqui temos uma representação muito própria destas duas aves negras que, então, também ajudam a colorir a bandeira da cidade. E esta é uma obra da artista Jana Matekova, que é da República Checa, que está aqui connosco. Jana, como você se inspirou para criar uma peça como esta? Bem, eu recebi a inspiração do lugar, que eu recebi, porque a primeira vez que eu fiz uma cruz foi para a Armida, que é como um vento. Então, eu pensei sobre o símbolo de Lisboa, que tem duas cruzadas, e como eu posso transferir, ou como eu posso fazer uma esculpa, que vai fazer esse vento no Armida Street. E eu venho com a ideia de duas grandes formes metamorâmicas, que depois se moviam com o vento. Você aprendeu algo sobre o Saint Vincent? Eu fiz, eu fiz. Eu não sabia muito sobre ele antes, mas, certamente, foi ótimo rediscover esse ícone, e eu fui inspirado pela sua história. Foi um desafio para você criar uma peça como esta para uma exposição aqui no Museu de Lisboa? É sempre um desafio, criar um novo trabalho, mas eu acho que... Foi a primeira vez que essa esculpa foi criada para o espaço em dores, e eu gosto muito de trabalhar com os limites, porque os limites, às vezes, geram mais criatividade dentro de você, porque você tem que encontrar novas soluções. Por isso, você encontra novas qualidades visuais e você pode jogar com as formas de forma diferente. Muito obrigada, Ana. São Vicente visto pelos olhos de artistas contemporâneos. É assim esta exposição que vamos continuar a conhecer mais à frente na nossa próxima intervenção. Obrigada. Obrigada.